É isso aí pessoal, quinta-feira 24 de dezembro de 2015, falando aqui de Santos em pleno jardim da Orla de Santos, na Praia do Boqueirão, um vídeo rápido só para desejar a você um feliz Natal, boas festas, que você tenha realmente um Natal com bastante harmonia. Natal, além da festa cristã, é um momento das pessoas também esquecerem as mágoas, reconciliar com aquela pessoa, com as pessoas que a gente de repente tem alguma desavença e é um momento propício para isso, os corações estão mais abertos. Problemas todo mundo tem, todo mundo tem seus problemas, apesar da gente às vezes demonstrar uma felicidade, alegrias, etc. de Facebook, mas todo mundo tem seus probleminhas. Então, nada como um Natal, uma festa de união para as pessoas poderem deixar de lado e começar tudo de novo. Já está preparado para um ano novo que está chegando aí. Então, eu queria agradecer a você que esteve esse ano aqui de 2015, acompanhando os vídeos sobre a cidade de Santos, sobre as coisas da Baixada Santista, as coisas que eu gosto de mostrar aqui nos vídeos, como por exemplo este farol, que é o farol do Boqueirão, e os jardins da nossa cidade de Santos, que é a cidade onde eu moro. Então, eu queria mandar um grande abraço a você, agradecer e torcendo para que este ano de 2016, as coisas estejam bem melhores, mas boas perspectivas de um país melhor, de um mundo melhor, porque 2015 foi complicado em muitos aspectos. Mas o que importa é que a gente continua. Apesar de tudo, apesar dos governantes, apesar das ideologias, apesar de tanta coisa que existe, das divergências, a gente segue em frente às nossas vidas, né? E a gente não pode parar, ficar sentado aí, chorando, se lamureando. A gente tem que pegar e enfrentar. Então, é isso aí. Você mesmo já sabe, cada um de nós sabe exatamente como dá para resolver um pouquinho o mundo, né? Pelo menos à nossa volta. Cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza as coisas vão melhorar. Ok? Com essa imagem aqui da cidade de Santos, em pleno véspera de Natal, eu me despeço de vocês, mandando um grande abraço. Obrigado por acompanhar, obrigado pelo incentivo, obrigado pelos likes e pelos comentários sempre aqui neste canal. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.